A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dia se desfaz, vem a noite por amor A noite se despede do dia por amor As águas do mar vão pro céu por amor E as águas do céu chovem no mar por amor As folhas secas caem na terra por amor A terra germina nas folhas por amor O Deus cai na terra e morre por amor O chão da morte fia, renasce toda a vida por amor Eis a nova lei eterna, lei de Deus Deus que por amor Fez nascer cada coisa Escondendo o amor Sob reflexos de morte Sob reflexos de morte e de dor Eis a nova lei eterna, lei de Deus Deus E outros estrelas movem no céu Num concerto de harmonia E sobre a terra cantem cores Da natureza cantem cores E flores da natureza cantem cores e flores E sobre a terra cantem cores E sobre a terra cantem cores E sobre a terra cantem core Além da terra tesi Drabilando a terra Aderme Em Anh Quebra A CIDADE NO BRASIL